Robson procurou o Hemocentro por um motivo especial Um amigo precisou e a gente está fazendo a nossa parte Vários pacientes da rede SUS em todo o estado são atendidos pelo Hemop Hoje a situação do estoque é considerada crítica Os tipos A, B e O positivo são os que apresentam maior urgência A média de voluntários que chegava a 400, hoje fica em 250 doadores O período de férias e de chuvas pode ter contribuído com a queda no número de doações Por isso o Hemocentro faz um apelo Nós estamos chamando a população, convocando a população Para que venha ao Hemocentro e faça a sua doação e que assim possa salvar uma vida Então as pessoas que pesam mais de 50 quilos, as pessoas que são saudáveis Entre a idade de 16 até 69 anos podem vir doar Só lembrar que abaixo de 18 anos precisam de vir um representante legal Para poder fazer autorização da doação E que não tenham ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas E tenham tido uma boa noite de sono na véspera da doação A unidade que fica no bairro das Graças funciona de segunda a sábado, inclusive nos feriados Os doadores que estiveram no Hemop aproveitaram para deixar um recado Sobre a importância de contribuir Você ajuda, não ajuda uma pessoa que precisa E é um ato do bem Venha doar, né? Porque você está ajudando o próximo E é isso que Deus quer de cada um de nós Ajudar o próximo E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós E é isso que Deus quer de cada um de nós